Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse é o som da luna, luna, luna Por que as estrelas piscam? Ai, não existe nada mais bonito do que olhar para um céu cheio de estrelas. Qual será o nome dessa estrela? Será que ela é amiga dessa aqui? O céu é cheio de planetas, sabia Júpiter? No céu também tem aliens e naves espaciais. Isso não é incrível? As estrelas piscarem. É tão lindo! Eu também sei piscar, ó. Por que será que as estrelas piscam? Será que elas são as lâmpadas do céu que alguém acende, apaga, acende, apaga? Como será que elas piscam? Já sei! Já sei quem pode me ajudar a descobrir isso! Isso mesmo, Cláudio! O Edson! Ele entende tudo de estrelas! Certeza que ele vai me explicar por que as estrelas piscam! Oi, Edson! Tudo bem? Oi, Luna! Tudo bem! E você? Eu estou bem! Muitas cartas para entregar? Muitas! Mas e você? O que conta? Cadê o Cláudio e o Júpiter? Estão lá em casa! Eu vim aqui só para perguntar uma coisa para você! Por que é que as estrelas piscam? Você acha que elas piscam, é? As que eu vi ontem piscavam! Certeza! Você já fez o experimento da colher no copo de água? Eu acho que depois que você fizer, vai entender a resposta da sua pergunta! É? Não está acontecendo nada! Luna, por que você pegou uma colher toda torta? Negativo, Júpiter! Ela não está torta! Ué! Só se entortou agora! Olha! Isso é legal! A gente vê a colher torta, mas na verdade é só uma impressão! O Edson disse que a luz das estrelas é como esse experimento do copo! Parece, mas não é! O que uma colher tem a ver com uma estrela? Não sei, mas o Edson disse que a luz muda de direção ao passar do ar para a água! Isso aí tem até um nome! Chama... Chama... Peraí! Isso! O nome disso é refração! O que uma colher tem a ver com uma estrela? Não sei! Será que as estrelas piscam como a luz da cozinha? Não, Júpiter! Aquela luz está com mau contato! As estrelas se parecem muito mais com as luzinhas de Natal! Que piscam, piscam, piscam! Mas por que elas piscam? Eu quero muito saber! Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que está acontecendo Eu vou descobrir Eu quero saber Pra que que serve a lua? Eu tenho tanta pergunta Por que que a buga pula? Eu quero saber Não quero dormir O que está acontecendo Eu vou descobrir Vamos fazer de conta Que a gente era estrela Estrela Júpiter Estrela Cláudio Apertem os cintos Porque nós vamos decolar Oi, Júpiter Eu também me chamo Júpiter Júpiter é bonito Isso é muito legal É a melhor experiência É a melhor experiência de todas Como está Estrela Maria? E suas irmãs? Todas bem? Estamos bem Obrigada Ei, essas estrelas aí Não parecem com a gente Elas estão sem ponta Estão mesmo Isso é graça A gente está muito mais bonito E por que será que nenhuma delas está piscando? Olá, boa noite Você é uma estrela? Sou sim E onde estão as suas pontas? É, da Terra vocês têm pontas Cinco Xiii Já vi que vocês são novos por aqui Nós, estrelas, somos astros redondos e cheios de luz Tem gente que pensa que somos pontudas Porque de longe o nosso brilho parece formar pontas Ah, as estrelas são redondas Então elas não têm pontas? E por que elas não estão piscando? Será que elas estão queimadas? Queimadas? Não, estamos acesas É que a gente não pisca Não? Solta o som, Sirius Vamos explicar para as crianças da Terra O que acontece por aqui Lá, 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 lá Que estrela pisca, não Lá, 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 lá É só uma ilusão Como é que é? Lá, 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 lá Estrela pisca, não Lá, 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 lá É só uma ilusão Temos corpinhos bem redondos A nossa luz é um estrondo Aí embaixo tem pisca-pisca A noite é uma delícia Mas aqui nosso brilho nunca para Brilhamos feito joia rara Vem dançar na nossa pista A gente não é pisca-pisca O tempo inteiro a gente brilha Lá, 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 lá A gente não é pisca-pisca Lá, 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 lá O tempo inteiro a gente brilha Vocês não piscam! Não! Nosso brilho é constante É que para chegar na Terra A nossa luz tem que atravessar a atmosfera E daí muda de direção Aí parece que a gente está piscando É a refração Luna, Luna Ela falou aquela palavra lá Refração? Eu ouvi! É isso mesmo! Como a colher no copo de água Isso é muito legal! Já imaginou atravessar a atmosfera Mudando de direção Como um raio de luz? Já sei! Vamos voltar para casa Como raios de luz das estrelas Vocês viram isso? Mudamos de direção Como as estrelas Olha, o Cláudio agora é uma estrela redonda Igual as estrelas de verdade Precisamos contar a nossa descoberta para o Edson Ele vai adorar saber que agora eu entendi a colher e o copo Parece, mas não é Vamos, peguem tudo Nós temos um show para fazer Edson, eu sou uma estrela E quero contar um segredo para você A gente não pisca A gente parece que pisca Por causa da refração E o que mais a estrela luna tem para me mostrar? Muitas coisas, Edson! Lá no espaço, nós estrelas somos redondas E flutuamos calmamente Quem vê a gente aqui da Terra A gente tem pontas A gente não pisca Parece que pisca, mas não pisca Lá no espaço, é só uma ilusão Ué, por que aquela estrela lá parece que não está piscando? Será que nem tudo que mora no céu é estrela e planeta? Será? Estrela piscando São tantas perguntas Lá 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 lá, é só uma ilusão Lá 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 lá, estrela piscando Música Música